Música Veja que uma boa garota normal Seu nome é É Fana Mas também tem um lado que é sobrenatural Seu nome é É Fana Se um fantasma atacar Ela sabe Ela sabe Como agir E pra eles não tem saída Que não seja fugir Se aparecem zumbis Ela sempre tem um truque Mostre seus dentes Ei Mona Mostre seus dentes Ei Mona Mostre seus dentes Ei Mona Eis aqui uma boa garota que é Mona Vampiro Que legal Assustadora Batata Peixe Os jogos da feira municipal são combinados Devem ser mesmo Ou você também teria ganhado alguma coisa Charlie Obrigado Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita naquela feira Papai E o que você acha que é aquilo? Eu acho que é uma plantação de batatas Batatas que brilham no escuro Parecem bem legais Você e suas batatas Você deve ter pedido batatas fritas Umas três vezes hoje Meus pais cortaram as batatas Do nosso cardápio Porque eles ficavam com alergia Agora eu faturo todas que eu puder Vamos dar uma faturada amanhã De pistas Meus sentidos de vampiro Estão fervendo Hum Um larginho cercado O que eles querem manter afastado? Charlie Talvez você possa dar uma olhada no selê Acho que vi uma brilhando Escutem só Os ingredientes incluem água viva É proibida a entrada Saiam Não, até que você explique essas batatas brilhantes pra gente E as águas vivas na semente? Isso não é nada Só são sementes de batatas geneticamente misturadas a genes de água viva Elas brilham quando a plantação precisa ser regada Está dizendo que as batatas dizem como cuidar da sua fazenda? De jeito nenhum Bom, mais ou menos É só pra economizar água Se lembram daquela onda de calor? Precisamos economizar água Se você é tão ambientalista, por que está surgindo seu campo com este saco de sementes? Este saco deveria estar na lata de lixo reciclável É melhor não estarem aqui quando eu voltar Ouviram? Água viva e batatas? Quem sabe que criaturas assustadoras podem surgir daí? Olhe! Batata peixe Estão indo em direção da fábrica Mona! Eu fui capturado Se não forem embora imediatamente, eu vou chamar a polícia O que acontece quando as pessoas comem batata peixe? É o que temos de descobrir Pobre Blitzy Ela ficou presa fora de casa Senhora Brierson O que foi isso? A Blitzy estava presa aqui fora Minha nossa Eu estava tão acomodada em minha poltrona Que me esqueci da pobre e preciosa Blitzy lá fora Sinto muito Blitzy Não é do seu peitinho se esquecer da Blitzy nem por um minuto É? Sinto-me péssima O que há de errado comigo hoje? Eu acho que sim Vamos, dê uma mordidinha Seu cérebro vai dar uma casinha muito gostosinha Eu estou me sentindo tentado Charlie, não! Ela quer viver dentro do seu cérebro Vamos, fujam! As batatas peixe do batatão estão por toda a parte Diga ao batatão que ele está se metendo com Mona, vampiro Oh, Pobre Blitzy Agora podemos relaxar juntos assistindo ao jogo de futebol É bom a gente ter o cérebro transformado em geleia Isso está ficando sério Precisamos de uma testemunha adulta O fazendeiro? Não, meu pai Ele a viu com seus próprios olhos Preciso falar com ele A gente se encontra do lado de fora Papai, encontramos o fazendeiro das batatas brilhantes O senhor pode fazer uma queixa contra ele? Contra o fazendeiro? Não, o fazendeiro trabalha para o batatão O líder das batatas peixe Eles são parte batata, parte água viva Por que está em casa e não no trabalho? Coisa engraçada, tiramos a manhã de folga Cara, não perde essa bola! Ah, desculpa Mona, eu estou distraído por causa do jogo Tudo bem Meu pai e minha mãe não são de ficar lagados comendo batatinhas Deve haver uma batata peixe naquele saco Estou convocando uma reunião de emergência no Quartal General do Demolidor Meu porão? Boa ideia! Deve ser o único lugar na cidade livre da batata peixe Parece que a cidade inteira está só vegetando em frente de sua TV brilhante Mas o que isso tem a ver com a água viva? Vamos ver Diz aqui que a água viva é um animal que simplesmente flutua na superfície da água Esperando que a sua comida venha até ela É o que está acontecendo na cidade, as pessoas ficam sentadas Transformando seus cérebros em geleia O policial Halcroft precisa saber disso Olá, crianças, hoje está um dia calmo Não está mais, temos uma emergência A batata peixe está vivendo dentro do cérebro das pessoas Fazendo com que elas fiquem olhando distraídamente para a TV O senhor ouviu? As pessoas estão largadas em frente da TV Não há lei contra isso Alguém me passe mais um pouco de batatinha? Temos que resolver isso sozinhos A única maneira de conseguir a informação correta É diretamente de uma batata peixe de verdade Vamos descobrir mais sobre o líder delas, o batatão Minhas prediletas, torradinho Não! A gente não sabe quais são batatinhas de verdade e quais são batatas peixes Este é o teste para valer Eu sabia! As batatas peixes têm todas um vínculo Estou livre do meu saco de batatinhas! Batatão está transmitindo Nós não temos uma casa ou habitar Por isso precisamos encontrar um pra nós Exatamente como o nosso líder batatão prometeu Está na hora de fazermos uma visita à fábrica que produziu essas aqui Batata peixe, batata peixe, batata peixe O belo é seu cérebro Lá na sua barriga, batata peixe É leia do seu cérebro Batata peixe, batata peixe Eu quero o seu cérebro Batata peixe, batata peixe Eu quero o seu cérebro Eu quero o seu cérebro Não podemos deixar que cheguem à fábrica. Elas são muito escorrecadias. É, é. É, o patacão. Trabalharam bem minhas batatas, peixe. Peguem os intrusos. Precisamos de mais peixes para ocupar seus cérebros. Logo teremos todos os cérebros da cidade. Você adora batatinhas, então pode comer algumas. Acho que uma não vai fazer mal, tá? Batatão, acho que encontrei mais uma casinha para uma de suas adoradas batatas, peixe. Muito bem, agora podem descansar novamente. É tão bom não ter de pensar, não é? Ah, é. Tem alguma TV por aí? Elas pegaram o Charlie. É isso. A água acaba com brilho. É assim que vamos desconectá-las do batatão. Temos que trazê-las para a água. Muito bem. Puxa, como eu estou com fome. Está funcionando? Olha só. Ei, batata peixe. Precisa de um lugar para ficar... Agora que estão na água, elas vão ficar paradas feito água-viva. Mas ainda existem tantas outras e o Charlie ainda está sob o encanto. Precisamos pegar o batatão. A festa acabou, batatão. Qual o seu problema? Na verdade, estamos ajudando os humanos a relaxar. Basta ficar sentado e esperar que as coisas cheguem até você. Mas os humanos não podem descansar o tempo todo. Nada vai ser feito. Meus pais vão ficar em casa sempre. Ah, o que é isso? Dá uma colher de chá para o relaxamento. Ao invés de toda essa atividade de investigação paranormal. Abra as suas ideias. Os cérebros da nossa cidade estão livres novamente. O batatão já era. Nossa, o ar do campo é relaxante mesmo. Minha nossa, olha só que oração. Eu tenho trabalho a fazer. Meus pais estão em atividade outra vez. Acho que a gente devia ajudar o fazendeiro a dar um jeito naquela bagunça na fazenda. Acho que essa novidade de batatas brilhantes não é a melhor maneira de economizar água. Vou voltar a regá-las regularmente. Ei, Mona, por que parou de trabalhar? Acho que eu só vou dar uma relaxada e ficar assistindo TV. Brincadeira! Parentes são os dentes. Mamãe, desde quando você passa o aspirador pela manhã? Querida, desde quando você tem o cabelo encaracolado? A tia Beatriz chega hoje. E daí? E daí? Olha só este lugar. Está uma bagunça. A tia Beatriz viaja pelo mundo todo. Ela fica em hotéis cinco estrelas. O que ela vai pensar quando chegar aqui e ver tudo bagunçado? Ah, mas a gente não está cobrando nada dela. Mona, quando foi a última vez que você deu um banho no dentuço? Quanto tempo ela vai ficar com a gente, mamãe? Provavelmente até achar um outro marido e sugá-lo inteirinho. Mona, por que você não vai limpar o seu quarto? Claro, mas isso quer dizer que eu não preciso ir para a escola hoje. Você errou! Senhorita Cotto, pode me dispensar? Meu cabelo, meu lindo cabelo! Agora vamos começar, classe. Vamos voltar ao estudo de entomologia. Hoje tem um item especial para vocês. A aranha viúva negra. Alguém pode me dizer qual a diferença entre essas duas aranhas? Charlie? Uma é a inofensiva aranha doméstica. E a outra é a aranha mais venenosa da América do Norte. Está correto, Charlie. Esta é a viúva negra. Ela tem uma marca vermelha característica em seu abdome. E esta engenhosa aranha fêmea viúva negra sabe exatamente o que fazer com seus infiéis namorados. Ou, quer dizer, companheiros, ela os devora. Como está se sentindo pendurado para secar? Não sei por que minha mãe está dando tanta importância para isso, Dentuso. Essa campainha está quebrada. Eu sinto muito. Não seja tola, queridinha. Eu só estava brincando. Ai, essa belezinha deve ser a dona. É, mona! Leve este gato para longe de mim. Ai, eu decididamente detesto gatos. Onde é a toalha adquirida, eu preciso me refrescar depois desse horror. Eu sinto muito, tia Beatriz. Venha comigo, por favor. Talvez eu devesse levar a tia B para a semana de entomologia na escola. Mamãe, eu posso ir para a casa da Lily? Ah, queridinha. Vem aqui e sente-se conosco um pouquinho. Olha só o que eu trouxe para você. Não são lindas, Mona? Tia B acaba de voltar da Bélgica, que é famosa por suas rendas. Olha só o que ela trouxe para mim. Ah, obrigada, tia B. Mamãe, eu posso ir agora? Por favor. Então, me diga. Tem algum solteiro disponível que você possa me apresentar? Você é terrível. O diretor da Mona é solteiro. Mas elas são lindas, Mona. Lily, você ouviu o que eu disse? Ouvi, sim. Sua tia B é uma viúva negra. E ela veio à cidade para conseguir seu próximo marido. Ou comer sua próxima vítima. E sua próxima vítima, o marido número quatro, pode muito bem ser o diretor Shaubli. Eu não vou chegar perto dela. Posso ficar com essas luvas? Querida, sabe como eu me sinto com você, bancando a casamenteira? A tia B é um grande partido. Ela é elegante e rica. É, e você e eu sabemos como ela ficou tão rica. A tia B e o diretor Shaubli fariam um belo casal. E que tal o policial Halcroft? Sabe o que dizem a respeito de um homem de uniforme? Temos que fazer a viúva negra parar antes que ataque novamente. Ela pode estar emboscada em qualquer lugar. Mona Parker, favor comparecer ao escritório do diretor. A Mona está encrencada. A Mona está encrencada. Agora sosseguem todos. Mona, acabo de conhecer sua tia Beatriz. É uma mulher adorável. Ela está esperando na cena do diretor Shaubli. Eu preciso salvar o diretor Shaubli. Ah, isso não foi nada. Eu sou a Mona Vampiro. Morcegos são os meus melhores amigos. Mona, querida, o que aconteceu com o seu rosto? Bom, sabe, parece que você esqueceu seu lanche. E sua mãe insistiu para que eu trouxesse. Aqui está. Mona Parker, você conhece o regulamento. É proibido vampiros pela escola. Agora vá e tire esta fantasia ridícula. Não queremos que sua tia pense que esta escola não tem regras sobre trajes adequados, não é? Eu não me esqueci do lanche. A mamãe colocou em minha lancheira vampiresca, como ela faz todos os dias. Ah, bem, então foi um engano meu. Eu sinto muito mesmo ter tomado seu precioso tempo, diretor Shaubli. O senhor deve ser um homem muito ocupado. Tudo bem, eu não estou assim tão ocupado. Ah, então talvez tenha um tempinho livre depois da escola hoje para me mostrar esta sua linda cidade, não é mesmo? Pode me apanhar depois que acabarem as aulas. Sabe onde me encontrar. Ela conseguiu pegar o diretor Shaubli e está prestes a empurrá-lo para sua teia de mentiras. Como impedir o diretor Shaubli de se encontrar com a viúva negra? O diretor Shaubli está encarregado dos castigos desta semana, certo? Não quero ouvir uma palavra. Volto já. Eu não vou mais correr pelos corredores gritando o regulamento dos vampiros. Eu não vou mais correr pelos corredores. Tudo bem, o caminho está livre. Vocês sabem o que fazer, é certo? Certo, mas nós não queremos prejudicar você, Charlie. Você é um dos nossos. Obrigado, pessoal. Mas isso é por uma boa causa. Eu não vou mais trancar os garotos da computação na sala dos computadores. Como foi que o diretor Shaubli descobriu? E-mail. Se a gente o mantiver ocupado, ele não vai ter jeito de se encontrar com a viúva negra. O que será que a Lily está aprontando? Ai, não. Diretor Shaubli, o senhor me pegou bem na hora que eu ia fechar toda a parede da escola. O senhor vai me castigar, não vai? Lily, eu acho que você já deveria saber disso. Tem a sorte de estar na lista das melhores alunas. E eu não vou puni-la em virtude disso. Demolidor, onde está seu spray inseticida? Aqui. E, Princesa Gigante, onde está sua granada de inseto? Aqui. Bom, vamos acabar com o inseto. Estão ali. É o carro do diretor Shaubli. Ai, eles estão uma gracinha. Alô, não vamos esquecer o que viemos fazer. Olá, dona. Você não acha que seu diretor seria um companheiro adequado para mim? É, mona. E sabemos exatamente o que você pretende fazer com ele. Estou contente em ver que está aprendendo alguma coisa na escola. Eu acho que devemos agradecer ao diretor Shaubli por tudo isso. Demolidor, agora! Por que você fez isso? Controle de pragas. Sai do meu caminho! Quem vamos chamar? Os matadores de insetos. Ai, não! Ela está atrás do policial Hal Croft. Princesa Gigante, não! Não! Uhul! Olha! É aqui! Um homem de uniforme! Mona, socorro! Faça alguma coisa! Vai embora, gato! Suma! E por que a tia Beatriz resolveu ir tão cedo? Acho que ela não gostou de dormir no nosso quarto de hóspedes. Quando se está acostumado com acomodações cinco estrelas, uma cama de solteiro deixa muito a desejar. Bom, eu acho que este lugar é melhor do que qualquer hotel cinco estrelas. Saúde! O que é hoje? Música Música Bona Vampiros Música